O que é que vai ser hoje? O que é que vai ser hoje? Aham, só vou falar depois pra você dar um like. Quem não foi inscrito, se inscreveu no canal. Ah, me sigam nas redes sociais. Essas que estão aparecendo aqui embaixo do vídeo. Tem na descrição também, tá? Os links, bonitinhos. Então bora lá. O jogo de hoje é Clash of Clans. Não, mentira. Clash Royale. Ah, jogador antigo de Clash of Clans. Me deem um desconto. Me deem um desconto. Opa, não vou ganhar tela pra gravar. Jota. Ok, de boa. Tamo aqui no Clash Royale. Eu já comecei a jogar. Já fiz meu cadastro. Fiz aqui meu nome. Eu não consegui usar. Tinha um putz que me deu uma raiva muito grande. Você não sabe como me deu raiva esse negócio. Já fiz o tutorial. Fiz uma ou duas batalhas. E agora a gente tá nisso. Tem que fazer isso aqui. Então, vamos abrir esse baú aqui pra ver o que dá. Eu não sei nada, cara. Ouro. Bom, bom. Ouro. O que mais? Upgrade de Arqueira. Beleza. Opa. Upgrade de Bruxa. Bom, tá bem. E só. Tem mais um baúzinho aqui. Toque pra abrir. Ok. Cinco segundos pra abrir. Tá rapidinho, né? Que bom. Tomara que seja sempre assim. Porque é legal quando é rápido. Eu tenho que parar de olhar pra tela. Porque ali tem a tela. Aqui é a land. Eu tenho que olhar pra land. Ok. Deu pra abrir. Mais ouro. Mais ouro. Mais ouro é uma maravilha. O que mais? Hum. Upgrade do Bombardeiro. Bom. Bom. Upgrade da Arqueira. E só. Hum. Que coisa. Essa tocha do meu áudio tá um pouquinho baixa. Deixa eu meter um pouquinho. Aí. De boa. Agora eu não preciso falar tão alto. Tá. Temos isso. O que que tem aqui? O que que tá piscando aqui? Ah. O upgrade da Arqueira. Eu vou melhorar? Melhora um pouquinho a Arqueira. Deixa eu ver o que que dá. Vai dar mais quatro de dano. Treze de pontos de vida. Dano por segundo. Mais três. Tá. Melhora. Só vinte ourinhos. Só vinte ourinhos. A gente gasta. Isso é esmola. Ok. O que mais tem aqui? Ainda tá brilhando. Oh. Subimos para o nível dois. Que coisa. Cara. Que coisa. Hum. O que mais tem aqui? Eu não sei jogar esse negócio, cara. Eu não sei jogar esse negócio. Deixa eu ver. Tem um monte de cartas aqui. Olha. Eu só gostei dessa carta. Arena dezen... Arena nove. Hum. Cara, aquela carta. Olha. Tem carta pra caramba, cara. Gostei, cara. Gostei. Joguinho de carta. Não sendo o truco, que eu não sei jogar truco, qualquer coisa vai de carta. Até poker. Que eu acho poker um pouco mais interessante que o truco. É... O que que é isso aqui, cara? Tem umas setinhas, mas não dá pra mexer. Não sei. Não sei. Ah, tá. É o novo aqui. Da bruxa. Hum. Não dá pra melhorar nada. Tá. Isso é o seguinte. Vamos pra uma batalha. Cadê a batalha? Onde é que eu vou pra batalha? Batalha. Bom. Batalha. Agora é a hora da verdade. Eu vou vencer? Vou perder? Chegou o desafio final. De boa. Tá. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu tenho de cartas aqui? Vou meter a arqueira. E um bombardeiro de cá. Eu tenho que lembrar que eu tenho que colar um pouquinho. Ai. Meteu um gigante. Droga. Pega ele, cara. Pega ele. Pega ele, véi. Ai, Jesus. Hoje é o dia. Eu tô gastando muito lixir. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Mata esse filho da mãe. Oba. Beleza. Ataca. Tá. Eu torrei mais lixir do que eu deveria. Isso não foi bom. Ih. Me fudi. Me fudi. Vai um meteoro. Peraí. Beleza. Mete o meteoro. Ai. Não, 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 não. Pega ele, pega ele, pega ele. Boa. De igual pra igual. Desce a porrada nesse filho da mãe. Boa. Deixa eu meter um bombardeiro do lado de cá. Quero testar essa bruxa, velho. O que você faz, minha filha? Ah. Olha, ela é fortinha. Gostei. Beleza. Mais um. Legal, cara. Tô achando que eu vou mandar muito mal nesse aqui, tá? Vai do lado de cá, filho. Que a bruxa tá mandando... Nossa, gostei da bruxa, velho. Ela é forte pra caramba. Arqueira, pega eles. Isso, boa. Boa. Tô sobrevivendo. Eita, mais um bombardeiro. Mais arqueira. Eu criei uma bruxa, cara. Se fode agora. Já era. Uma torre. Uns 60 segundos. Opa. Vai o gigante de cá. Mete porrada, filha da mãe. Ih, ele não mete porrada. Ele só ataca. Então vai esse aqui. Ih, uma bruxinha de noinho. Vai, vai bruxa. Vai. Vai arqueira também. Agora eu vou atacar. Vou atacar geral que eu quero ganhar esse negócio. Apesar que eu tô na vantagem, né? Opa. Boa. É mais um gigante. Não, não, não. Protege aí, filha. Protege aí. Opa. De igual pra igual. Manda bala. Opa, mais um ataque bom. Vai, 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 vai. Opa, mais uma bruxa. Bruxinha, vai lá. Eita, mais um ataque. Ah, vocês vão se foder. Vocês vão se foder. Ih, errei. Droga. Cadê? Tem mais uma bruxa? Não tem mais uma bruxa. Ai, Jesus. Vai lá. Vai lá, filha. Boa. Partida acabou. Droga. Droga. Mandei mal. Vitória humilde. Vitória humilde. Vou jogar mais uma pra ver o que que dá. Seria bom ver um replay, né? De boa. Cartas desbloqueadas. Um bando de Shireks aqui, ó. É tipo um Shirek miniatura, mais um Shirek miniatura. Uma casinha de palha de índio. Uma dona ruiva boladona. Um elixir. E um Shirek divertido. É o que a gente desbloqueou. E o estádio Goblin. Ok. O que que são missões? Presente diários. Qual é o ponto de missão e ganha recompensa? Arena 1. Baú de ouro. Hum, tá. Presente diários. Tem um baú pra gente coletar. O que que vai dar? Ouro. De boa. Gemas. De boa. Upgrade de bombardeiro. De boa. Upgrade de flecha. Mais bom. Opa. Upgrade de gigante. Hum. Bom. Eu vou... Opa, três horas. Eu vou segurar esse upgrade do gigante. Eu não vou aplicar ele agora, não. Porque se eu aplicar, vai subir o nível do jogo. Aí eu não quero fazer isso. Quero ganhar um pouquinho antes de subir. É... Beleza. Vamos pra mais uma batalha. Estádio Goblin. Ou Goblin. Já vou começar começando. Já fiz merda começar começando. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eita, que isso aqui está caprichando. Hum, me lasquei. Me lasquei. Caramba. Ah, moleque. Eu me lasquei nessa. Nessa eu me fudi. Banda bala. Nossa. Não acredito nisso. Cara, bruxa. Vem, bruxinha. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aí. Beleza. Você é forte. Dá um tapa nesse filho da mãe. Ah, tem esse bombardeiro. Caramba. Vou jogar uns bombardeiros de cá. Isso, filhote. Manda bala. Beleza. Se legal, eu tivesse que meter oro. Vou pegar o gigante. O gigante gasta lixo pra caramba. Não, vai esse aqui. Boa. Tô começando a achar que eu devia ter feito o upgrade do gigante, tá? Quero enganar vocês não, mas é a verdade. Pega esse filho da mãe. Mete porrada nele. Mete porrada nesse bosta. Ai, Jesus. Não acredito. Vou perder. O que mais a gente tem? Uma darqueira. Não precisa de mais lixir, velho. 60 segundos eu me fodi nessa. Nessa eu mandei mal. Vai, bruxa. Boa. Agora a gente completa com esse. Esse. 30 segundos. Eu vou me foder. É você. É você. Boa. Arrebenta isso aqui. Vai, filha. Vai, filha. Ah. Deu. Caramba. Como eu fiz isso? Como que eu fiz isso, cara? Como eu fiz, cara? Agora foi sorte, viu? Agora foi sorte. Eu não sei como eu fiz isso. Foi algo inexplicavelmente inexplicável. Caramba, velho. Como que eu ganhei esse negócio? Com três. Derrubei os três no segundo final. Isso que é jogada de mestre. Isso que é uma virada. Boa, cara. Boa. Boa. Curti essa batalha, velho. O que mais a gente tem aqui? Como é que mudou os cenários? Ah. Pra cá. Ó. Clãs. Eu não tenho nenhum clã. Tem amigos? Você mostra meus amigos? Ah. Olha. O brasileiro tá em primeiro. Ele tem canal no YouTube também. Olha. O Pedro tá em segundo. O Robson em terceiro. Olha. Ah. Olha só. Só os parças. O quarto também é o japa. Tá só os parças nas quatro primeiras posições. Gostei. Gostei. Vou sair dando pau em todo mundo. O que que tem aqui? Eventos especiais. Não. Não. As pessoas sabem que eu não sei jogar, né? Então tem um pouquinho de dó de mim. O que que é esse presente épico grátis? Exército de esqueletos. Carta épica. Boa. Boa. Gostei. Vou fazer um upgrade no gigante. Que eu quase me fudi agora. Tem como fazer mais um upgrade? 50 moedas. Não vou gastar 50 moedas em você não, meu filho. Sinto muito. O que é isso? Carta rara. Cabana de goblins. Construção que gera goblins lanceiros. Mas não olhe lá pra dentro. Você não quer saber como são feitos. Como são feitos goblins. Não queira saber. Essa carta da ruiva boladona é... Valkyria nível 1. Lutadora de corpo a corpo resistente. Causa danos na área e à sua volta. Bando ou Horda. Não importa. Ela só precisa de alguns giros para destruir o inimigo. Boa. Gostei. Você é o Shrekzinho. O que é você? Goblin lanceiros nível 1. Três atacantes à distância sem armadura. Quem teve a ideia de ensinar os caras a atirar lanças? Quem achou que isso daria certo? Não sei. Ele deve atirar pra todo canto, né? Quem é você? Você também é um goblin, não é? Goblin nível 1. Três atacantes de corpo a corpo rápidos. Sem armaduras. Pequenos, rápidos, verdes e malvados. Boa. Gostei. E esse outro goblin aqui? Barril de goblin nível 1. Olha a raridade épica. Tipo feitiço. Gostei. Gera três goblins em qualquer lugar da arena. Cara, isso vai ser uma viagem. Uma viagem. I wanna love you. E essa aqui do Elixir, relâmpago nível 1. Olha, outra carta épica. Raios atingem até três tropas ou construções inimigas com maior número de pontos de vida na área de efeito. Dano reduzido às torres da coroa. Beleza. Então a gente já sabe o que tem que usar em uma torre mais fraquinha. Que boa. Vamos fechar aqui. Vou pra mais uma batalha. Nossa última batalha do dia. Estádio Goblin. Eu poderia acabar com a última, né? Que eu terminei ganhando. Esperar encher. Vai, bruxa. Vai, bombardeiro. Vai, bruxinha. Dá um pau nesse filho da mãe. Não, meu filho. Pega aqui, ó. Atacou um raio desses aqui. Ah, é um dragão. Que legal. Que legal não, está me atacando. Precisava de mais um... Ih, minha bruxinha se foi. Deixa eu atacar com isso aqui. Esperar até encher um pouquinho mais. Boa. Hum, destruiu. Não, não. Não destruiu. Pega eles. Eu estou mandando muito mal, velho. Estou mandando muito mal. Boa. Vou esperar encher um pouquinho mais. Ai, não vai dar. Não vai dar. Vai mais uma bruxa. Vai, bruxa. Isso, bruxa. Boa. Boa. Vou esperar encher um pouquinho mais. Cinco. Seis. Boa. Dá duas. Uma. Duas. Ih, lá vem o dragão. Lá vem esse maldito dragão. Acaba com esse dragão, minha filha. Uh-oh. 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 Vou me fuder. Vou me fuder. Vou tirar só quatro de vida. Droga. Ai, perdi. Pega esses caras. Me lasquei, me lasquei, me lasquei, me lasquei. Me lasquei. Vai lá, bruxa. Saiu no ataque. Ai, me ferrei. Se vira. Ele X2. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Anda bala. Eu errei. Joguei errado. Ih, vou perder. Ai, eles estão jogando tudo em mim, cara. Droga. É minha primeira vez. Eu aceito dicas, tá? Aceito dicas. Sejam bonzinhos comigo. Porque foi a primeira vez, cara. Foi a primeira vez. Acontece. Ai, eu vou ver o replay desse negócio, porque... Foi triste. Foi triste. Então é isso, galera. Vocês que pediram tanto Clash of Clans. Clash of Clans, não. Cara, é Clash Royale. Ou Clash Royale, como vocês preferirem chamar. Vocês que pediram tanto o Clash Royale. Tá aí o Clash Royale pra vocês. Deixem o like se vocês gostaram. Ai, me dêem dicas, por favor. Porque eu não sei jogar esse negócio. Eu não sei jogar isso aqui, cara. Não sei. Não sei. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like. Me sigam nas redes sociais. Mais uma vez, muito importante. Eu sou uma pessoa muito legal no Instagram. E no Twitter. Interajo com todo mundo. Bato um papo com geral. Eu não tenho WhatsApp, tá? Não me peço WhatsApp. Eu uso Telegram. Telegram até que eu uso. E eu discordo muito. Mas eu sou mais ativo no Instagram. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Eu sou o Odinho. E tchau. Eu não sei porque eu fico me olhando pra lente.